E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de checklist, trazendo checklist referente ao mês de julho de 2021. Então, se você quiser já ir marcar os mangás que você vai pegar ao longo desse mês, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo pra vocês. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, que o seu like ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito também, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado. E também, se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e conheça os benefícios e torne-se um membro aqui do Mangatube. E agora sim, sem mais enrolação nenhuma, vamos saber quais são os mangás que estão previstos pra sair ao longo desse mês de julho. Começando com a editora Pipoca e Nankin. E a distribuição da Pipoca e Nankin é apenas para livrarias e lojas especializadas. E a gente começa com o quadrinho A Espera, que é um quadrinho coreano mais conhecido como os Manguás. E uma coisa que deixa já o meu hype lá em cima pra ler A Espera é porque é um quadrinho da mesma autora de grama. Que, pô, se você ainda não viu minha review de grama, veja porque é uma obra que vale demais a pena. Mas, por enquanto, teremos que ficar igual o título. A Espera pra quando sair a gente adquirir. E lógico que vai ter review aqui no canal. Também tem outra estreia da Pipoca e Nankin, que é o mangá A Lanterna de Nix. Que é uma obra da mesma autora do O Voo das Borboletas. Gente, fala sério. A capa desse mangá é linda. E se você pegar a capa dos três volumes que compõem a coleção, também é linda demais. Vou deixar aí na descrição também o link da Amazon pra você já adquirir essas suas obras da editora Pipoca e Nankin que estão previstas pra sair. E agora a gente vai pra editora New Pop. E a editora New Pop faz a sua distribuição para livrarias e lojas especializadas também. Da New Pop temos previsto pra sair em julho o mangá A Voz do Silêncio, volume 3, da edição definitiva, né? Que é a capa dura. Falta só mais uma edição pra gente completar. Eu tô ansioso pra ver a quatro, pra ver o bônus que vem, né? Que é a... meio que um... tipo como se fossem alguns extras, né? Que a gente não tem na edição original, né? Na edição Tanko. Aquela primeira de oito volumes que foi lançada por aqui. Está previsto também a estreia do mangá Zero no Tsukaima, né? Que também é um isekai extremamente famoso. É o mangá que vai sair, né? Já foi anunciado há bastante tempo. Então vamos ver, vamos ver como que vai ser, né? Porque vocês sabem que a minha história, meu histórico com isekais não é muito bom assim. Será que esse mangá vai me fazer gostar de volta dos isekais? Se bem que tem alguns isekais aí, né? Eu tô falando isso, mas tem alguns que eu tô curtindo. Será que esse vai entrar na turminha também? E também está previsto a novel de Fireworks, Luzes no Céu, pra sair em julho. Gente, eu assisti esse filme dessa novel aí, eu achei o filme horrível. Ainda mais porque a dublagem também estava muito ruim. Olha que eu sou muito fã de dublagem, né? Estava muito ruim, muito ruim. Então eu tô com um certo receio. Eu já não leio novel, né? Eu sei que vai sair o mangá também. Então quando sair o mangá aqui, vamos ver. Eu pego aí, eu dou a minha opinião pra vocês. E agora nós vamos pra editora JBC. E a JBC, ela também faz a sua distribuição para livrarias e lojas especializadas. E da JBC nós temos a previsão de sair os volumes 7 e 8 do mangá da Time Agora Reincarnated, Asas Slime. Esse é o Isekai que eu falei que eu tô gostando, né? Tá juntinho ali da turminha dos Isekais legais. Vamos ver. Eu espero que esse volume 7 e 8 se mantenha bom, né? Pra eu continuar gostando do slime. Por falar em mangás que eu gosto, temos também o mangá Eden Zero, volume 10 e 11. Mas nesse caso, é mangás que eu gosto de odiar. Também está previsto os volumes 13 e 14 da reimpressão de Hunter x Hunter em papel offset. Essa capa do volume 13 super esquisita, né? Vai sair o Kanzenban, volume 20 de Cavaleiros do Zodíaco. Olha, estamos realmente chegando já ao final das 12 casas de publicação aqui desse Kanzenban de Cavaleiros. Vocês viram que saiu lá a nova edição de Cavaleiros? Será que teremos aqui no Brasil também uma nova publicação de Cavaleiros seguindo essa final edition aí que o Kurumada lançou? Só o tempo dirá. E pra fechar o checklist da JBC, tem também o lançamento dos mangás Yuki Holder, volumes 21 e 22. Eu sempre elogio o lançamento em blocos da JBC, mas assim, o Yuki Holder, eu acho que ele é muito ruim ter esse lançamento em blocos, porque eu esqueço tudo. Já faz muito tempo que saiu o volume 19, não lembro bulhufas do que aconteceu, mas também é uma história que eu nem tô dando bola assim muito mais, porque começou a misturar com Neguima e eu não sei nada de Neguima, eu fico extremamente boiando ali na hora da minha leitura. E agora nós vamos pra editora Panini. A Panini, ela sim faz a sua distribuição para bancas, livrarias e lojas especializadas. E, gente, tem muita coisa de lançamento da Panini pra esse mês de julho. A começar com o mangá Real, né, do Takehiko Inoi, que é um mangá de basquete de cadeirantes. E eu fiquei muito feliz em saber que o Real, ele vai ter a sua publicação mensal. Então, rapidinho, a gente vai alcançar a edição japonesa, aí vai ser mais um hiato do Takehiko Inoi pra gente acompanhar. Mas, ainda assim, é bom, porque eu gosto dessas obras do Inoi mensalmente. Igual o Slandan, que também foi, né, pra gente todo mês ali já ter uma obrinha, ter um mangazinho do Takehiko Inoi, conseguir acompanhar com afinco aí o mangá dele. Também vai sair o Pokémon Fire Head Leaf Green, volume 1. Amo Pokémon, sou Pokémon Fag assumido, gente. Inclusive, ó, estou na minha caça aos Shinies lá no Pokémon Let's Go Pikachu que eu tô jogando. E quem faz parte do grupo do WhatsApp do canal, acompanha. Se você quiser fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp, é só ir lá no nosso Instagram, seguir a gente, porque tem essa regra agora, seguir a gente lá no Instagram, e você vai lá no direct e pede o link que a gente manda pra você. Também estava previsto o lançamento do mangá Burn The Witch, volume 1, do autor Titecubo, né, o mesmo, de Bleach. Já, eu vou deixar, gente, todos esses mangás que são lançamentos, pra você já adquirir a sua edição do volume 1, vai ficar tudo aí na descrição do vídeo, os links pra vocês comprarem, tá, os mangás que vocês quiserem já deixar reservado, porque, ultimamente, o pessoal tá indo na pressa, assim, a comprar os mangás, ainda mais volume 1, né, tá indo lá, tudo voando. Então, já adquire agora a sua edição. Também vai sair o volume 2 do mangá Hell's Paradise, esse já tem review no canal do volume 1. Pessoal, parece que gostou bastante, eu gostei também do mangá, né, vamos ver, a partir desse volume 2, como que a história vai seguir, né, se já dá pra gente ver do que que a história vai, de fato, se tratar, qual que vai ser o ritmo dela até o final. Ai, agora, peraí, deixa eu até pegar, pegar fôlego pra falar desse mangá aqui, que é o Jojo's Bizarre Adventure Part 4 Diamond is Unbreakable Volume 2. Ufa! Vamos ver também, aí a gente pega também um pouco do ritmo, né, já me falaram que é pra ter um pouco mais de paciência com essa parte de Jojo, mas eu gostei do que eu li no volume 1, né, vamos ver agora no volume 2. Por falar em volume 2, teremos o volume 2 de Namorada de Aluguel. E, gente, esse mangá tá sendo uma grande incógnita na minha cabeça, porque todo mundo fala mal do mangá, mas acompanha. E já falaram pra mim, e pelo que eu li no volume 1, já deu pra ver, que o protagonista, ele é daqueles que você pega ódio, ele é tipo um rito lá do Tio Loveru. E quem já é velho aqui no canal, já sabe que o rito é um dos personagens que eu mais odeio. Então, não sei ainda se eu vou comprar, porque se for pra eu ter um mangá, pra eu passar mais estresse do que eu já passo... Gente, tá crescendo o cabelo branco em mim. Eu já... é de tanto nervoso, eu não quero ficar passando nervoso. Criei o canal pra passar alegria. Então, ainda estou pensando se vou continuar o Namorada de Aluguel. Próximo lançamento é o Chainsaw Man, volume 3. Esse sim, gente, eu tô amando, adorando. Já sou super fã desse autor e quero ver outras obras dele, esperar ele lançar outras obras também, que já vou virar fag dele na hora. Também vai sair o Hanakukum e os Mistérios do Colégio Camome. Volume 4, gente, eu comprei só o volume 1. Já tem o 2, o 3 e vai lançar o 4 agora também. É que esse eu também tô meio na dúvida se eu vou continuar ou não, porque... ah, não sei, eu não quero ficar com... Porque senão todo mês a gente vai ter um monte de encalhe no vídeo de leituras lá do final. Vai ficar só os mangá que eu deixei pro último pra ler. Não quero já... já basta os Hong Kong que tem que eu deixo tudo pro final do mês. Não sei se eu vou pegar esse aqui também. Também está previsto pra sair o volume 5 de Takagi, a Mestra das Pegadinhas. Volume 5. Esse aqui eu pego, sim, porque esse é muito divertido. Esse aqui não precisa nem falar nada, que esse aqui é pegada na certa, que é o Spy Family Volume 6. Gente, ó, se preparem pra que quando o anime de Spy Family sair, vocês vão ver também o quanto que esse mangá... o que que esse mangá vai se tornar. Porque ele já é uma explosão sem anime. Com anime, pelo amor de Deus, o mundo do One Piece vai, ó, pras cucuias. Próximo lançamento é o We Never Learn Volume 6, né, com essa capa aí, já também pros danadinhos. Se fosse igual o Yuna, não queria nem ver o que é estar debaixo dessa sobrecapa. E também está previsto o volume 6 de Kaguya-sama Love is War, que é um dos Hong Kongs que está sobrevivendo comigo. Tem também o Banana Fish Volume 7, né, desse eu não tenho muita coisa pra falar, porque é um dos mangás que eu dropei lá no volume 1. Também já está previsto pra sair agora em julho o volume 7 de Jujutsu Kaisen. Lembrando que Jujutsu agora é mensal. E na capa do volume 8, gente, vai ter capa variante, né, já vou ver de adquirir também. Realmente, gente, a gente é trouxa de comprar capa variante. Vamos confessar. Se você pegar 30 pau, o besta vai ficar comprando duas capas igual. A menos que você seja um zumbi ou que você compre só um deles, né. Eu que vou ser otário mesmo e vou comprar os dois. Também vai sair o volume 9 da Light Novel de Sword Art Online. Se eu não me engano, é nesse volume 9 que começa a saga de Alicization, né, que a gente ainda não tem no mangá aqui. Gente, esse daqui eu quero muito ler. O Otakó e o Amor é Difícil para Otakos, volume 10. Porque nessa bendita capa tem a Cole e o Naoya, que pra mim é um casal perfeito já. Lista do Dioia e de vídeo também que eu tenho que fazer. Os 10 casais que eu mais amo. Esse daqui já tá. E lembra que eu tinha falado que eles viraram capa do volume 8? Eu falei, ai, gente, agora vai demorar, né, pra Cole e pro Naoya virarem capa. Não, já vai ter capa do volume 10. E olha o trouxa aqui de novo, porque lançou capa variante com os dois também. E o idiota aqui, o PNC aqui, vai comprar as duas capas, porque ama esses dois personagens. Gente, que lindos que eles são. Eu quero muito ler esse, porque eu quero mais cenas de Cole e Naoya aqui, pra gente comentar também. E, gente, esse próximo mangá aqui, eu vou dedicar ao James Veiga, porque ele ama muito esse mangá. Então, um beijo aí, James Veiga e família Veiga aí. Que tudo que tem muriarte, essas pessoas estão inclusas, né? Que é justamente o lançamento do volume 13 de Muriarte de Patriote. Ou Muriarte de Patrioto, tá? Então... É, ou... Ou, né? Não lembro. Aquilo, né? James, suas publicações estão todas silenciadas, mas mesmo assim você está dentro dos nossos corações. Também vai sair o volume 15 do mangá de Beastars, né? Seguindo aquele estilo de capas que eu gosto. Entrando no embalo, Dragon Ball, volume 15, né? Da edição definitiva, que é aquele Kanzenbank, que também tá lindo demais. Vai sair também o volume 17 do mangá Golden Kamui. E, gente, Golden Kamui ganhou como o mangá que vocês mais pedem pra eu voltar. Ganhou até mais que o Fire Force. Então, um dia, quem sabe, né? E esse um dia é realmente um dia mesmo. Também vai sair o volume 18 de Dr. Stone. Esse daqui, perfeito. Tô adorando essa nova saga de Dr. Stone, que tá já indo pra uma coisa, né? Agora uma batalha, de fato, de cientistas. Demon Slayer 18, com essa capa lindona. E com essas batalhas lindonas. E o na volume 18, com essa capa lindona. E com essa sobrecapa que você tira e fica muito sexualizada. Também temos Black Clover, volume 19. Gente, hashtag Panini Black Clover mensal. Justice for Black Clover. Por que só Jiu Jitsu que virou coisinha mensal? Não, o Kimetsu também. Não, queremos Black Clover mensal. Eu preciso desse mangá mensal. Na minha mesa agora. Pô, tem 28 volumes. Torna mensal aí. E pega esses mangás que ninguém... Pega esses mangás aí e volta bimestral. Mas põe o Black Clover que vai ser... Vai ser cofre. Aí tem também o volume 19 de Fire Force. Ah, mas pula, tchau. Vai sair o volume 27 de Food Wars. Não, Food Wars tá com umas capas assim bem misteriosas, né? Essa daí do volume 27 também tá bem assim. Você não consegue desvendar o que você vai ver ali. E assim finalizamos esse checklist que tá repleto de lançamentos. Repleto de muita coisa boa. Então é bom esse julho você aproveitar aí as suas férias. Já fazer uns trabalhinhos a mais. Pra você já ter um denaro pra conseguir comprar tudo isso que vai sair. Lembrando que se você quiser ser um pouco mais paciente e esperar as reviews. Sempre que a gente tem mangá lançamento aqui, sai a review também no canal. Bom galera, então esse foi o vídeo de checklist. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificação e coloca pra você receber todas as notificações. E lembra, deixa aí nos comentários quais são os mangás que você vai comprar, né? Os que você vai querer adquirir esse mês. E menos o James Viegas aí que ele tá silenciado. Então se ele colocar ninguém vai saber. Mas pode colocar também. Pra você pelo menos se sentir parte aqui também da nossa família. Bom galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí o vídeo falou e... Tchau!